O programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes para universidades fora do Brasil, já concedeu mais de 83 mil bolsas de estudo. Até o final deste ano, a ideia é oferecer 101 mil bolsas, mas já em setembro, esta meta será cumprida. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a segunda etapa do programa, que vai oferecer mais 100 mil novas bolsas de estudo no exterior. Tiago utiliza no computador um programa que calcula os esforços que uma construção pode suportar. O estudante de 23 anos aprendeu a utilizar esta ferramenta durante um ano de estudo na área de engenharia em uma universidade americana. A experiência só foi possível porque Tiago foi selecionado como bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. Os Estados Unidos têm um investimento em tecnologia muito alto. Então, estando nos laboratórios, podendo fazer os testes e aprendendo com eles, utilizamos vários equipamentos que, por exemplo, não existem aqui. Eu fiz vários testes envolvendo madeira estrutural do que eu não poderia fazer aqui, por exemplo. Pelo programa Ciências Sem Fronteiras, Tiago recebeu passagem, hospedagem e os custos com alimentação e com a universidade, além de uma bolsa mensal de 300 dólares. Segundo ele, sem a participação no programa, seria necessário gastar mais de 50 mil dólares ao ano. Se realmente um aluno brasileiro quisesse estudar em uma universidade como aquela, a anuidade da universidade gira em torno de 50 mil dólares, mais 10 mil dólares de alimentação, com o pacote com todas as refeições, e a estadia lá por um ano é o valor de 7 mil e 500 dólares, aproximadamente. Então, bem caro. Assim como o Tiago, mais de 83 mil estudantes foram beneficiados pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que foi lançado em 2011 e vai alcançar, agora em setembro, a meta de 101 mil bolsas concedidas para estudo no exterior, para alunos de graduação e pós-graduação. Em cerimônia nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff anunciou novas vagas para a segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras. Serão mais 100 mil bolsas para todos os jovens brasileiros que passarem e se classificarem a partir do processo da seleção e da proficiência numa língua. Nós estamos abrindo o horizonte dos nossos jovens e das nossas jovens. Nós estamos aqui permitindo que essa diferença entre o Brasil e outros países do mundo, no que se refere à educação, se estreite pela base. Lembrando que para concorrer a uma das bolsas do Ciências Sem Fronteiras, o estudante precisa alcançar 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, além de comprovar fluência em língua estrangeira. Mais informações sobre o programa no portal do Ciências Sem Fronteiras.